Começamos o nosso giro de notícias regional falando de um furto de uma caminhonete de um jet-ski em Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio. Segundo informações da Polícia Militar, através das câmeras de segurança, foi constatado que o veículo furtado saiu de Escarpas. Com isso, foi realizado um intenso rastreamento, no entanto, sem êxito até o momento. Também no mesmo local, a PM foi acionada para comparecer a outro furto, dessa vez de um jet-ski e, apesar do rastreamento, até o momento também não foi encontrado. Ainda em Capitólio, um menor de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas. De acordo com a PM, o menor estava com atividade suspeita e, ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de cocaína. O suspeito relatou que o entorpecente era para o seu uso e que comprou a droga de um traficante. Diante dos fatos, a equipe policial encontrou este traficante e o prendeu. Ambos foram encaminhados até a delegacia civil, juntamente com o material apreendido. Também por tráfico de drogas, um jovem de 21 anos foi preso em Passos. Durante uma ronda da PM, o jovem de 21 anos tentou fugir ao avistar os policiais. Ao ser abordado, ele portava sete pinos de cocaína, R$ 326 e um celular. O autor foi conduzido até a delegacia civil, juntamente com o material. Em Paraguaçu, policiais militares salvaram a vida de um bebê de apenas 27 dias de vida, que engasgou com leite durante a amamentação. Lohuama, mãe do pequeno Emanuel, disse que ele começou a amamentar, mas que rapidamente parou de mamar. Foi aí que ela percebeu que ele estava engasgado. Logo, a criança ficou roxa e desacordada. Porém, ela rapidamente ligou para a polícia, que atendeu o chamado em poucos minutos. Os militares disseram que ficaram aliviados quando realizaram os primeiros procedimentos e o bebê começou a chorar. Depois de retomar a consciência, Emanuel foi levado para receber mais atendimentos no hospital da cidade. Ele já foi liberado, passa bem e já está em casa. Em Campos Altos, dois acidentes na BR-262. O primeiro, uma carreta tombou e teve toda a carga de produtos da Seara saqueada. De acordo com a PM, o motorista sofreu ferimentos leves e passa bem. As mercadorias roubadas, no entanto, não foram reavidas. Já o segundo acidente foi com um veículo com seis pessoas que capotou. De acordo com informações dos bombeiros, o veículo aquaplanou, rodou na pista e capotou, caindo em um barranco de aproximadamente três metros. Os ocupantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro de Campos Altos. E encerramos o nosso giro com notícias de Piuí e da Serra da Canastra. Com a forte chuva que caiu no início da tarde de hoje, a rua Dom Pedro II, em Piuí, registrou pontos de alagamentos. E, falando sobre as chuvas, devido ao grande volume que cai sobre a região desde a última semana, diversas imagens mostram o alto volume de água das cachoeiras e da nascente do Rio São Francisco. Regiões que estavam sofrendo com a seca prolongada de 2021. Agora, as cachoeiras do Capão Forro e da Casca Danta, em São Roque de Minas, estão com volumes impressionantes. Já na nascente do Rio São Francisco, que fica localizada na parte superior do Parque Nacional da Serra da Canastra, a quantidade de água impressiona. A água passou, inclusive, sobre a estrada e impediu o trânsito de veículos e turistas que visitam o local.